Continuando com os quadrinhos que Batman já enfrentou vários inimigos, dessa vez eu vou contar pra vocês quando o Batman enfrentou o Xenomorfo, sim, o Alien do filme Alien, o oitavo passageiro. A história começa com o Batman caindo de paraquedas em uma selva em plena luz do dia. Sim, ele vestido de morcego no calor da selva tropical e de dia, o que não deve ajudar muito na camuflagem da roupa dele, né? Ele vai lá pra investigar o desaparecimento de um geologista da empresa Swain. E o Batman é o Batman, né? Ele chega lá e já começa descendo o braço num crocodilo. Eis que Batman encontra um grupo de elite americano caçando um alvo desconhecido e eles acabam se tornando aliados. Eles descobrem uma nave caída na selva e vão lá dentro investigar. Na nave eles descobrem humanos mortos e os ovos meio abertos. Bom, é estranho pra eles, né? Mas a gente aqui já sabe o que aconteceu. Batman então pega a amostra das carcaças dos facehuggers e começa a seguir uma trilha de uma certa criatura. Batman descobre um templo no meio da selva. Lá dentro o grupo é atacado por xeromorfos e vários do grupo são mortos. A situação está péssima, até que o líder do grupo se sacrifica explodindo o ninho dos aliens e morrendo junto. Só sobrevivem o Batman e mais dois membros do time. E eles começam a ir até o ponto de resgate pra fugir daquele inferno ali. Um desses membros é uma mulher chamada Hyatt, que faz uma armadilha para que o outro membro do time seja atacado por um xenomorfo. E ainda dá uma coronhada no Batman e mantém ele rendido, apontando a arma para ele. Hyatt e Batman acham a gravação do geólogo que Batman estava procurando. Hyatt diz para Batman que os xenomorfos são criaturas que dariam uma arma poderosa e se ela conseguisse levar um para o governo, isso faria a carreira dela decolar. Ela está tão distraída com as suas ambições que não percebe um xenomorfo misturado com um crocodilo chegando por trás dela. E obviamente que o bicho mata ela, né? Esse aí deve ser irmão do crocodilo que o Batman desceu no braço, porque ele está puto da vida. Mas o Batman consegue matar a criatura prendendo as pernas dela e jogando ela na boca de um vulcão. Então sozinho o Batman escapa da céu. Voltando para Gotham, Bruce Wayne escuta a gravação do geólogo sobre o quão perigoso o xenomorfo é. Bruce então decide jogar o facehugger que colheu como prova no fundo da Batcaverna. Pois o que ele mais teme não é a criatura em si, e sim a maldade dos humanos e o que eles podem fazer se se apoderarem dela. E essa não foi a única vez que o Batman enfrentou os xenomorfos. Teve mais uma vez, só que mais fantasiosa, com os vilões em arca. Se vocês quiserem até façam o vídeo. Tem outros vídeos aqui do canal para vocês assistirem, inclusive desse daqui, que é uma das minhas HQs prediletas, Batman contra o Predador. Gostou do vídeo? Deixe um curtir, compartilhe e falou!